Marmelada de banana Cintiú do Pica-Paua-Léu Tchum, 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 tchum Tchum, 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 tchum Marmelada de banana Sabo o rote e milho é chique O sol na cintia é o belo Sinto do pica-pau amarelo Sinto do pica-pau amarelo Vinhos de prata pirata Ouro se deram na mata O universo paralelo Sinto do pica-pau amarelo 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 Sinto do pica-pau amarelo